Você é uma daquelas pessoas que sentem dores na lombar? Seu médico, seu fisioterapeuta, falou que você tem hérnia de disco? Que você tem um nervo ciático inflamado? E você quer um caminho pra começar a aprender a lidar com essas dores e não ter mais esses episódios de crises lombares? Então fica até o final do vídeo, que é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra quem não viu no canal, acabou de chegar, muito prazer. Meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquela dor que acaba afetando muitas pessoas que é o calo no pé de muitas pessoas, que são as dores lombares. Mas no vídeo de hoje eu quero levar vocês a entender um caminho que pode ser a causa da sua dor lombar. E o mais importante, vamos também dar um caminho pra que você consiga se livrar dessas dores. Principalmente se você é daquelas pessoas que de tempos em tempos tem crises lombares. Algo que pesquisas científicas vêm mostrando e que eu tenho comprovado na minha experiência clínica aqui no meu consultório, é que muitas das dores lombares tem a ver com a fraqueza e a falta de mobilidade da região do quadril. E também dos músculos estabilizadores da coluna lombar. Quando a gente pensa no quadril, quando a gente pensa na cintura pélvica, ela é a base para a nossa coluna. A nossa coluna está apoiada sobre a cintura pélvica e sobre o quadril. A articulação do quadril, ela normalmente é uma articulação que tem que ter bastante amplitude de movimento e também força. Muito dos exercícios, muito das atividades que a gente faz no dia a dia surgem em função da articulação do quadril. A gente senta, a gente corre, a gente levanta, a gente pula, sobe escada. Tudo isso tem a ver com a região do quadril. Quando essa articulação, ela deixa de ter essa amplitude de movimento, ou seja, ela perde a mobilidade, além disso, ela sofre uma fraqueza muscular, a gente tem uma diminuição dos movimentos dessa articulação. E por consequência, a gente acaba compensando isso com movimentos errados na região da coluna lombar. E essa compensação acaba gerando uma sobrecarga que vão gerar as dores. E isso acontece muito em função do nosso estilo de vida moderno. Muitas vezes somos pessoas sedentárias, a gente não faz atividade física, ou também em função do nosso tipo de trabalho. Hoje é muito comum a gente passar muito tempo sentado na frente do computador e essa posição sentada favorece o enfraquecimento das estruturas da região do quadril e também a perda da mobilidade. Além disso, a gente também sofre do enfraquecimento das estruturas estabilizadoras da nossa coluna lombar pelos mesmos motivos. Pelo sedentarismo, pela falta de movimento, pela falta de ativação. E esse quadro gera compensações que sobrecarregam a lombar. Por isso que no vídeo de hoje eu proponho para vocês uma série de exercícios iniciais para a gente trabalhar justamente o fortalecimento das estruturas do quadril e também estabilizadoras da lombar. Além disso, um trabalho de mobilidade da articulação do quadril. São temas que eu já trato individualmente, eu tenho vídeos individualmente que falam sobre isso. Vou deixar aqui na descrição para você também fazer. Mas no vídeo de hoje eu trago uma série inicial que vai englobar todas essas características numa única sequência de exercícios. Mas antes da gente começar a fazer a nossa série de exercícios, não esquece de conferir se você já está inscrito aqui no nosso canal, se você ativou as notificações para que sempre que a gente publica um vídeo novo você possa estar recebendo aí na sua casa. Afinal de contas, toda semana tem vídeo novo com dicas de saúde e dicas de exercício para você, para a sua qualidade de vida. Não esquece também de deixar o seu like para dar uma força aqui para o canal e a gente conseguir espalhar cada vez mais todas essas dicas de saúde para muito mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, pergunta, me faz aqui nos comentários. Pode me fazer também lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, no YouTube, que também todo dia tem alguma dica de saúde para você. Agora sim, separa o espaço aí na sua casa e vem praticar comigo. No primeiro exercício nós vamos começar com um trabalho aqui de percepção da nossa pelve e também do nosso quadril. Nós vamos fazer um movimento aqui de rotação da pelve para frente e da pelve para trás. Para frente e para trás. E vamos perceber a relação que esse movimento tem com a nossa lombar. Então eu quero que vocês prestem atenção em dois pontos aqui do nosso corpo. Primeiro é a lombar, o apoio da lombar e o apoio aqui do glúteo no chão. Então, ó, vem comigo. Quando você rola a sua pelve para frente, você apoia mais o seu glúteo e a lombar, ela sai do apoio aqui do chão. Quando eu rodo para trás, eu apoio a minha lombar e tiro o apoio do glúteo. Entendeu? Então a gente vai fazer esse movimento. A gente vai fazer ele bem tranquilo e vamos fazer uma série de 12 repetições. Tá bom? Prepara aí então, ó, para frente e para trás. Esse vai ser o comando. Preparou? E foi. Um, rolo para frente, rolo para trás. Dois, rolo para frente, aperto o bumbum. Saio aqui da lombar e vou para trás. Apoio a lombar, tiro o apoio do glúteo. Três, vou para frente, vou para trás. Três, quatro, vou para frente, vou para trás. Cinco, vou para frente, vou para trás. Seis, frente, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Muito bem, maravilha. Agora, nessa mesma posição que a gente está, nós vamos trabalhar a mobilidade do quadril. Como que vai ser isso? Se concentrem e deixar bem apoiado aqui o seu ombro, a sua coluna. Os pés vão estar ligeiramente afastados, perna recolhida. Aí você vai deixar aqui, ó, deixo cair o joelho para lá. Os dois joelhos, volto, vou para o outro lado. Ok? Troco, vou para o outro lado. E assim vai. Direita, esquerda, um. Vamos também fazer uma série de doze movimentos. Preparou e foi um, vou para um lado, vou para o outro. Dois, vou para um lado, vou para o outro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Muito bem, maravilha. Ainda nessa mesma posição, nós vamos trabalhar um fortalecimento aqui da musculatura do glúteo e também da parte posterior da perna. Além também da gente trabalhar essa musculatura aqui central estabilizadora da lombar. Nós vamos fazer uma elevação pélvica. Então, ó, eu levo aqui o meu bumbum lá para cima, tentando manter uma linha reta entre joelho, quadril e ombro. E volto. Subo. E volto. Vou fazer duas séries de dez movimentos. Tá bom? Prepara. E foi. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Isso. Descanso um pouco. Relaxa. Vamos se preparando para a segunda rodada desse aqui. E essa é a ideia, ó. Quero que vocês contraiam bem a musculatura do glúteo. Trava também aqui a musculatura do abdômen. Prepara para a segunda rodada. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bem. No próximo exercício, nós vamos sair aqui da posição de quatro apoios e vamos trabalhar esses músculos aqui. Posterior do quadril e também os estabilizadores da coluna. É um exercício muito bom. Muito completo. Nós vamos fazer então aqui o movimento de estender a perna. E ao mesmo tempo eu faço o movimento de estender o braço oposto. Então se eu estico a perna direita, eu vou esticar o meu braço esquerdo e volto. Estico a minha perna esquerda e estico o meu braço direito. E é importante que a gente trabalhe equilíbrio. Vocês vão sentir em casa que vai dar aquele desequilíbrio. Mas a ideia é que você vá trazendo esse equilíbrio. Que é justamente aí que você vai estar trabalhando essa musculatura. Nós vamos fazer duas séries de dez movimentos alternados. Direita, esquerda, direita, esquerda. Tá bom? Então, prepara e vem comigo. Foi. Um, voltou, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, nove, e dez. Muito bem. Descansa. Já deve ter começado a sentir um pouco dessa musculatura posterior. É isso que eu quero que aconteça. Prepara, vamos para a segunda série. E foi. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, última, dez. Muito bem. Agora, vou ficar aqui de joelho. Um pé, um joelho apoiado e o pé avançado na frente. Se você tem dificuldade de ficar de joelho, você pode colocar uma almofada aqui nesse joelho que está de base. Nós vamos fazer um avanço aqui com o nosso quadril. Vamos lá na frente e volta. Lá na frente e volta. Dez vezes de cada lado. Prepara. E foi. Um. Avanço. E volto. Coluna reta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 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 Dez. Muito bem. Trocou. Outro lado. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bem. Excelente. E por fim, vamos trabalhar o agachamento. Se você quer fortalecer a região do quadril, tem que fazer agachamento. E a gente vai fazer o agachamento de uma forma bem específica, usando o que a gente chama de estratégia de quadril. Como que é isso? Você vai ficar posicionado aqui com seus pés paralelos e você vai começar o movimento justamente com o quadril, levando esse bumbum lá para trás. Se concentre na sua coluna para você deixar a sua coluna bem alinhada, a coluna bem reta. Além disso, o joelho, tente não passar da linha aqui do seu dedão. Então, quando você estiver fazendo um agachamento, você sempre tem que estar conseguindo enxergar o seu dedão. Se você passa com a linha do joelho na frente do dedão, você não consegue enxergar ele. Então, esses três pontos que eu quero que vocês fiquem atentos. Primeiro, estratégia de quadril. Quadril indo lá para trás para você fazer o movimento. Coluna reta. Quando você descer, mantenha a sua coluna sempre alinhada. Terceiro ponto. Joelho não passa do dedão. Duas séries de dez movimentos. Prepare então. E foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso, relaxa muito bem. Prepara para a última sequência. E foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Então pessoal, gostaram da nossa sequência de exercícios para a lombar? Agora é colocar isso na sua vida diária, no seu cotidiano. Pratique. Compartilhe com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o conteúdo desse vídeo. Eu fico por aqui. Um forte abraço aqui do seu fisioterapeuta. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima Dica de Saúde. Tchau pessoal, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho